BABY GIVE IT TO ME GIVE IT TO ME GIVE IT TO ME GIVE IT TO YOU É melhor você vir, não espera por mim BABY 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 Gostar do baile, liga o gegão Suar no teto, pingar no chão Pingar no cop e os locutão Ainda mais louco, ainda mais são Alô gordão, que groove bom É percoar, inalação Um grau no sul, de graça pras gru Meu gangsta bug, voou Minha gang é jazz, sem jubles Que a meus finéis presenteou Ela bolou e regolou Os palante, chicante As tranças, turbante Tá salgado, tá chuva e não é sereno Tá no flag, o trabu já tá acendendo Se você não quer vai na paz, porque tão querendo Eu mesmo quero mais, tão traz mais gelo Essas caixas, não tem mais gelo Te aumenta mais, não tô nem velho Enquanto eu tô escrevendo a história Give it to me Give it to me Da frente não kick, muita marola Não desenrola, sai da avenida Que a ginga cola, que a sal se liga Na minha mão, um bailão decola Carma é igual Snoop, piso em nu Só pra quem curte swag Se eu tô temo em tudo, meu mood Então põe no loop, se é reto Meu hoje é de groove, green loop Tem juice da bag, mesmo punch, mais tudo Tô smooth, sou fresh Não dá acalmada, não dá acalmada Gordão 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 Olha esses beat, mano Que saudade, mano dos seus beat Eu tô smooth, sou fresh De cara a cara, rima rica e rara Vem machuca e sara Rela, buta, para Os filhos da puta, choca Nem anota a placa, nós derruba a porta Fica buronhaga, sem ideia torta Essa lorosa chata Põe no cou dos moda Begulvé da lata Quer baile e cê brota Só tá sica e chapa Give it to me Give it to me Melhor você vim Não espera por mim Nem faz só o céu azul Baby, baby, give it to me Baby, give it to me Baby, I give it to me Baby, I give it to me Baby, baby, baby Melhor você vim Não espera por mim Nem faz só o céu azul Baby, baby, baby Baby, baby, baby